Pela esquerda abre Franco para o serviço Ih, Ih, Nhaka, Minha Nossa Senhora Pelas barbas do profeta Flávio Prado, o que que aconteceu aí? Marcou a falta quando são jogados, retornos em plano horizonte Sete minutos, cinquenta e três segundos É do Atlético Confira comigo no replay Reinaldo Re, 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 Reinaldo É dele a camisa número nove Quando eram jogados redondos do primeiro tempo, oito minutos e trinta Numa bobeada da retaguarda paraguaia onde todo mundo queria formar barreira A rapidez, a inteligência que deve existir no futebol brasileiro nesses casos Coloca o Atlético na frente, um a zero Criou o lance que deu a chance ao gol Duas jogadas individuais boas e duas coletivas Um a zero ganha a equipe brasileira do Atlético Vaguinho, agora pode ser o segundo olho no lance Minha Nossa Senhora E chapa pegou palhinha Como diria o José Silvério Me bate, me bate, me bate, me bate, me chuta E ele chutou, Flávio Prado Flamengo Atlético tomará cana pelo sistema brasileiro de televisão Tá vendo, viu, Mar? Olha o Vaguinho onde é que tá Figueiredo tá duro nele, Figueiredo Miranda, bate Olho no lance No pau No meio da praça uma cacepada de Miranda Vaguinho É o Atlético na tentativa de uma goleada aqui diante da representação do Serra Porteio Presidiu o conselho arbitral, meu filho Faltou alguém? Não sei, meu filho Ah, sinal que já tá bem virando Acho que a Branca de Neve deixou ele preso lá, viu Devagar melhora, olha lá E que bombeada Pegou pelo rabo o goleiro do Atlético Mineiro, Flávio Prado Eu não acredito no que vejo Titular o salvo da Cinturaço Pirelli Que categoria Olha ela chegando Pelas barbas do profeta Flávio Prado Não tô gostando não, porque o time paraguaio que não acreditava em nada Agora vai acreditar, vai ser o segundo que tem o olho do lance Poo L'amor de Deus Llegar a Florentino, viene Largo de Tonomarca Sigue jogando palinha, a pelota a Baguinho Se deixou atrás de Sandoval Viene Atlético O peligro rondando a Cidadela Paraguaya Aí viene Vai ser o yo É L'amor de mis hijitos Se salva a equipe paraguaya Com Martínez Esticando todo Esticando todo Todo arropiado Flávio Prado Olha, ele vai até embora de lá Sai daí, Diego Vai embora Agora os mar Ia pra área, mas já desistiu Desistiu Mas o chicão veio Olha aí Olho no lance Palinha pode ser Minha Nossa Senhora Se salva o Paraguai ali com o Governar O Vaguinho Bate, Vaguinho Faz o segundo Ah Toninho Serenzo não entendeu o negócio Rachou, rasgou ali o Orlando Veio disposto o Atlético Palinha pode ser agora Bate Ah Fez tudo certinho Flávio Prado Faltou aquele Aquele Não é verdade Jogando o Toninho O Cerezo Procurou o Palinha Apareceu o Velar Ih, rapaz Segura ele Segura ele Segura ele Ah João Leite Salva a pátria brasileira Do Atlético Se meteu como quis A retaguarda da equipe mineira Flávio Vai meter de azeite O ponteiro esquerdo Número 20 Olha aí Bem batido O olho no lance Minha Nossa Senhora O Cucuruto de Figueiredo Salvou a pátria paraguaia Flávio O goleirão não ia conseguir pegar não Muita sorte da defensiva paraguaia desse lance E vai chegando o Heleno dessa vez Agora desceu o Heleno Fica na pequena área Palinha Ao seu lado tem vaguinho Lá vem ela Vamos lá Cacete neles Vamos lá Vamos fazer Olho no lance Ai Minha mãe do céu Oh Minha Nossa Senhora Agora Paia Vamos lá Paia Boca Palinha Agora Palmeira Agora Bate Uh Ainda dá Olho no lance Minha Nossa Minha Mãe do céu Sem querer Martínez Desviou para o escanteio Flávio Carlos Alberto Silva Impassível no túnel Ó Ó Olha a barba crescendo Olha aí Eu falava que não seria surpresa Se a representação paraguaia Conquistasse o seu segundo gol Acabou tanto Zebra Império Horizonte Aquele baixinho Não Osório Pois é Aquele baixinho que o Pedro Luiz Queria que ficasse para lá e para cá Acabou fazendo o segundo gol do Cerro Porteio Osório Um bater 2 a 1 Ganha o Cerro Porteio Taca Miranda Lateral Bola para Fernando Roberto Reinaldo vai fazer ele no lance Não é possível Vai entrar É Do Atlético Confira comigo no replay Vá 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 Vaguinho É dele a camisa número 7 E por incrível que pareça Ele consegue igualar o placar de Belo Horizonte Vá 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 Obrigado.